Dá um like, curte o vídeo, compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like e curte o vídeo, compartilha a tua fé, o status de crente E se Deus for, vai lá contigo, e diz oi feio, oi sumido E se Deus for, olha teu vídeo, será que vai curtir, será que vai curtir? E se Deus for, olha seu chato, será que dar um like, sempre que dar um like Dá um like, e curte o vídeo, compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like, e curte o vídeo, compartilha a tua fé, o status de crente E se Deus for, vai lá contigo, e diz oi feio, oi sumido E se Deus for, olha teu vídeo, será que vai curtir?